Fala aí, manãos! Aqui é o Patofoli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, bora jogar Rainbow Six Sexto. Eu vou jogar com você, eu vou jogar com essa arma. Ah, ele tá sem... puta, tá sem laser, mano. Eu queria muito jogar de Buckzão. Pô, vai ter que ser... putz, eu não arrumei nada! Caralho, que arrependimento. E aí, mano, tudo bem? Desculpa, eu tô chateado. Pô, eu tô chateadão, não arrumei nada no Buck, mas acho que vai dar pra brincar mesmo assim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que gostem, porque, né, tamo jogando Rainbow Six com vocês tanto curtem. Mas muito obrigado pelo apoio sempre. É sempre um prazer trazer esse joguinho hoje. Como vocês falam que gostam, então eu vou trazer mais um vídeo batendo papo com vocês. Assuntos aleatórios, enquanto a gente joga, faz umas skills maneiras e se diverte nesse mapa merda. Mapa merda, né? Mas enfim. Aquele spot, ele é nice! Ah, não, não dá de cima, não. Não dá de cima, não. Ok, então, enfim, voltando ao que você tava falando. Aí, eu vou bater papo. E no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre jogar vários jogos de tiro, sem, né? Muitas vezes vocês vêm aqui eu falando, caralho, joguei CS, estou um idiota. Ah, joguei não sei o que, estou jogando mal. Aí todo mundo fala, mas Patife, eu jogo vários FPS e não influencia nada, não muda nada e não sei o que. Olha, amigo, das duas umas, né? Ou você não sabe que influencia. Quer dizer, eu tô brincando, esse vídeo aqui eu vou, a gente vai conversar, porque eu acho que influencia, tá? O Drizzy, por exemplo, também acho que influencia. Aliás, várias pessoas acham que influencia, mas tem gente que acha que, mano, foda-se, é tudo igual. Mas aí eu tenho coisas pra falar. Por exemplo, você pode ser muito sortudo, mesmo assim. Olha, a mira, tá com amor. Tá, jogou outro jogo agora há pouco. Você pode ser muito sortudo, né? Não é impossível que eu seja tipo, caraca, sortudo demais. Não é impossível que eu seja tipo, caraca, sortudo demais. Tá, eu não tô vendo o cara que tá mandando bala em mim, velho. Vocês acharam uma bomba. Solta a grana da flecha. Solta a grana da flecha. Repondo carregadores. Repondo carga de demolição. Preparado para a detoração. Granada Frague nele. Carregando munição. Ativando granada Frague. Boa, garoto. Boa, garoto. Foi bem, né? Fui bem debunk. Fazia tempo que eu não jogava com ele, até que a gente conseguiu... Essa arma com as minas certas, ela ficou muito boa. Prova dela, normalmente, é um recoil. Olha, mandou bem também. Pô, de manter, mandou bem. Gostei, gostei de ver. Enfim. Então, eu estou jogando muito o jogo Battlegrounds. Battlegrounds, se você não conhece, ao final desse vídeo, entre aí no canal, dá uma chance para o jogo, né? Isso vai ter que ser algo mais frequente também, porque, enfim, depois a gente conversa sobre o YouTube. Estou com o roteiro escrito aí para gravar um vídeo do roteiro escrito, né? Idealizado, porque eu não escrevo roteiro. Vocês entenderam. Sobre um assunto que eu preciso bater um papo com vocês aí. Ah, coisa um pouco mais sata, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas, enfim, dá uma chance para o Battlegrounds. Entra aí, voltam os vídeos que você não vai se arrepender mesmo. É um jogo muito bom. E aquela pegada da G1zão, só que, tipo, extremamente bem feito, sabe? Feito com esse intuito. E, extremamente, sabe? Porra, é foda. É foda. Vocês vão curtir. Enfim. Então, eu estou jogando muito Battlegrounds. E isso está influenciando muito minha mira, minha estratégia e tal. E, cara, influencia assim, mano. É foda. Quem joga muito jogo, tá ligado? Você nunca vai jogar todos extremamente bem. Se você quiser ser focado, mano, você vai precisar escolher... Ah, mano, olha esse lag, velho. Olha o ping do filho da puta que está com a Twitch, mano. Eu já tinha destruído a Twitch, já. Pegando meu pau, viu? Vamos embora. Está causando por aqui, eu não estou vendo ele. Ah, aí começou os castings. Não, 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 não. Caraca, velho. Não detectaram, hein? Beleza. Fiz minha parte já. Vamos tirar a cara daqui. Se eu repetir a cara ali, eu vou me fuder. Para chegar ali, precisa fazer rapel. Eu vou escutar. Vou te detectar se continuar nessa zona. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Jemmer pronto para ativante. Carregando munição. Carregando munição. Nossa! Peguei o fiozinho de cabelo do maluco, hein, mano? O outro é escudo, eu estou ligado que ele já está aqui dentro, já. Eita, mas foi logo os dois. Sorry. Silk Terror. Vamos ver se eu queria. Bom, ainda bem que ele vai ver agora, ó. Foi os dois, malandro. A bala saiu varada. Esse foi o famoso collateral por dentro do seu amigo. Funciona também. Enfim, meus queridos. Então, na verdade, eu não vim aqui, né? Como eu falei, eu acredito sim que jogar os FPS prejudica a sua mira. A não ser que, como eu estava falando, eu só nunca termino o raciocínio. Se você for sortudo e a sua sensibilidade nos jogos, conversar muito bem, né? Existem alguns vídeos ensinando você a sincar sensibilidades, tá? Então você consegue sincar sensibilidades, colocar elas em configurações nas quais você abra dois jogos e a mira esteja igual. Mas nem sempre vai funcionar, né? O próprio Battlegrounds mesmo, eu tenho que triplicar a minha sensibilidade do mouse pra eu conseguir me sentir com um pouco de movimento. Senão, pra mim, fica muito travado. Eu que mesmo tenho que reduzir sempre e eu tenho algum problema com isso. Então, realmente eu acredito sim que sensibilidade... Que, aliás, jogar vários jogos pode sim afetar o seu desempenho. Mas eu queria saber de vocês, porque, como eu falei, a gente estava falando ontem do último vídeo sobre, tipo, estado emocional, tá ligado? É óbvio que o estado emocional vai afetar o seu desempenho em jogo. Isso é indiscutível, né? Tem muito cara falando, ô, pô, eu acho que é um jogo sempre emocionado. Mas aí, agora eu queria falar com vocês. Vocês acham que jogar vários FPS melhora a sua mira ou piora? Eu, na minha opinião, acho que piora a sua mira, tá? E melhora o seu tempo de reação, né? Então você fica mais ágil, você percebe mais, você, enfim... Você consegue jogar melhor... Olha o cara puto que tá marcando com o drone dele. Olha. Marcar, marcar, marcar. Ah, dá pra marchar, vambora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desativia. Ahn... Vou tentar fazer mais uma entrada por trás de novo, daquilo que ela lá funcionou, né? Subir aqui. Será que o Silk Terror vai me dar até cá? Acho que ele entendeu que foi, né? Por uma causa maior ali. Então tá bom. Então, queridos, mas enfim... Isso eu acho que é realmente discutível, sabe? Vocês acham que influencia? Se sim, muito ou pouco. Quero saber. Mandei seus comentários aí. Alguém me entregou, mano. Devia ter jogado as granadas. Eu abusei da sorte. É porque tava dando tudo tão certinho. Olha, ele veio mirado no buraco, ó. Alguém mandou a calma. Olha, um cara ali colado na parede. Eu devia ter feito que nem rolls, né? Eu perdi a malícia do buraco da morte ali. Sabe o que é o buraco da morte? O buraco da morte com o bug que você dá um tiro na parede. Ó, foi a minha primeira morte. Caralho, eu quase meti um 7 barra 0 nessa partida aí. Ah, mas foi uma partidinha gostosa. Foi uma partidinha gostosa que ainda dá pros caras virarem, né? Porque a gente vai perder esse round agora. Vamos ver como é que vai ser o próximo. Minha marotada não vai funcionar mais. Triste, mano. Dá pra ter ganhado, velho. Esse Uras aí que foi fuêra. Foi fuêra. Pô, caralho. E Uras é 222, mano. Tá jogando o maior mal a partida inteira. Do nada. Ou será que ele entrou no pé? Oi, Uras. Boa. Beleza. Eu sou mais você, queridão. Não sou eu, não, queridão. Pulse tá dentro do objetivo. Ele te vê. Ele tá achando em você. Puxou o pulse. Esse cara, ele vai ter que matar de longe. Por causa do pulse, tá ligado? Quase pegou. Ele vai aparecer aí na porta do recortado. É, nessa porta. Ele tá mirando, ele tá mirando. Ah, na porta. Perto de você, perto de você. Não, não, não. Perto de outra porta. Isso, aqui você tava atirando. Essa mesmo. Ele tá naquela parede que dá pra quebrar, mano. Aquela do mapa. Tá voltando pra porta. Voltando pra porta. Mesmo a porta, hein. Saiu. Correu, correu. Parede do mapa. Não, não. Só aparece muita voz. Mentira, cara. É sério. Dizem até que o Patife joga no Xbox lá, velho. Só que ele caiu. Ele deve estar muito na dúvida. Ele deve estar muito na dúvida. Boa, querido. É pulse, cuidado. Caralho, é ali mesmo, mano. Ah, ele pode dar a volta e pegar pela outra porta, né, velho? Nossa, que susto. Caralho, que susto, viado. Boa. Ô, querido. Quem perguntou se o Patife sou eu sim, tá? Tava brincando. Sei lá, mano. Eu falei se ficou silêncio. Falei, caralho. Será que eu não acreditou, velho? Enfim, querido. Então é isso. Cara, eu comecei a jogar Rainbow por causa dos seus vídeos, mano. Ô, aí sim. Alô, Ubisoft. Olha aí. Então é isso, mano. Deixa o seu like aí. Muito obrigado por ter ajudado até aqui. Um beijinho. Valeu, querido. É nóis. Até a próxima. É nóis. Uhul.